Fui procurando pela sala, perguntando o que pegou ela de mim Pois tava aqui, pois tava aqui Alguém mexeu nas minhas coisas, já não tá na minha casa E que levou ela daqui, não desisti Vou procurar O nome dela é Caneta Azul Eu encontrei ela no meu estojo Completamente estourada E agora o que eu vou fazer? O nome dela é Caneta Azul Eu encontrei ela no meu estojo Eu vou ter que dar uma procurada Em outra para eu escrever Fui procurando pela sala, perguntando o que pegou ela de mim Pois tava aqui, pois tava aqui Alguém mexeu nas minhas coisas, já não tá na minha casa E quem levou ela daqui, não desisti Vou procurar O nome dela é Caneta Azul O nome dela é Caneta Azul Eu encontrei ela no meu estojo Vou ter que dar uma procurada Vou ter que dar uma procurada Em outra para eu escrever Olá pessoal E como vocês viram A gente também entrou na modinha Do Caneta Azul E fizemos uma paródia Ou melhor, uma mistura Com a música da Jennifer E a da Caneta Azul E deu no que deu, né gente Então, antes de terminar esse vídeo Se inscreva no canal Com a ponta do nariz E deixe o seu like Com o dedão do pé E não se esqueça de comprar Caneta Azul Azul Caneta Então, tchau 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 Tchau